DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Eu tô lançando um passinho, as novinha vão pirar, bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar. Bate com o bumbum novinha, joga teu bumbum pro ar, bate com o bumbum novinha, joga teu ramo voar. Bate com o bumbum novinha, joga ramo voar, bate com o bumbum novinha, joga ramo voar. Bora minha amiga Josi Costa, tamo junto nega. Alô meu parceiro John Veiga, bora criar shows. André da Especial, esse é moral. Alô Eric. Joga pra cima menino. Eu tô lançando um passinho, as novinha vão pirar, bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar. Tô lançando um passinho, as novinha vão pirar, bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar. Pede a tensão nesse passinho, vou lançar. Pede a tensão nesse passinho, vou lançar. Bate com o bumbum novinha, joga teu bumbum pro ar, bate com o bumbum novinha, joga ramo voar. Bate com o bumbum novinha, joga ramo voar. Bate com o bumbum novinha, joga teu rabo voar. Bate com o bumbum novinha, joga ramo voar. Bate com o bumbum novinha, joga ramo voar. Bate com o bumbum novinha, joga ramo voar. Vai descendo, vai trabalhando Trava no swing, trava Mais um apaixonado aí E tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fui de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então 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 volta E tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fui de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta, te peço, então volta, e eu te peço, então volta. Essa é pra machucar os corações, menino. Foi meu parceiro da Tio Gravação, gravando tudo ao vivo. Falo que tô com nojo da tua cara, e não quero te ver nem de graça. Que se que eu não volto nem a pau, e que tu não vale o real. Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo, é só me ligar, que a perna fica bamba. Pra ter saudade eu vou parar na tua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo, é só me ligar, que a perna fica bamba. Pra ter saudade eu vou parar na tua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem se apaixonar com o Kaique Paredão, bebê E eu não tô entendendo nada, nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa, só você não tá passando Tô procurando jeito de esquecer, mas não tem jeito Você me tirou do eixo, fiquei parado no teu beijo É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender Eu não tô entendendo nada, nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa, só você não tá passando Tô procurando jeito de esquecer, mas não tem jeito Você me tirou do eixo, fiquei parado no teu beijo É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, o que eu tô sentindo por você O fim de semana chegou, eu vou partir pro desmantelo Vou tomar uma gelada e só para o segunda-feira O fim de semana chegou, eu vou partir pra magaceira Vou tomar uma gelada e só para o segunda-feira Quem diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar Deixa o carro de novinha, potaria Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Joga água no terreiro, desmantelo começou Joga água no terreiro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Joga água no terreiro, desmantelo começou O fim de semana chegou, eu vou partir pro desmantelo Vou tomar uma gelada e só para o segunda-feira Quem diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar Deixa o carro de novinha, potaria O fim de semana chegou, eu vou partir pra magaceira Vou tomar uma gelada e só para o segunda-feira Quem diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar Deixa o carro de novinha, potaria Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Joga água no terreiro, desmantelo começou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Joga água no terreiro, desmantelo começou Caique Paredão no piseiro, menino Aumente o volume do seu som Deixa o carro A festa acabou, lá entrou no meu carro Me chamando de amor, de cachorro e de sapato Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Aí foi só lapada Lapada, lapada na checa dela Mas se não vinha tarada Aí foi só lapada, aí foi só lapada Lapada na checa dela Mas se não vinha tarada Aí foi só lapada Lapada, lapada na tcheca dela Mas que não vinha parada Aí foi só lapada, aí foi só lapada Lapada na tcheca dela Mas que não vinha parada Vai gravando meu parceiro Detinho Joga água meu filho Vai descendo, vai trabalhando Trava no swing, trava A festa acabou, ela entrou no meu carro Me chamando de amor, de cachorro e de sapato A festa acabou, ela entrou no meu carro Me chamando de amor, de cachorro e de sapato Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer eu vou te dar Ei novinho, o que tu quer Aí foi só lapada Lapada, lapada na tcheca dela Mas que não vinha tarada, aí foi só lapada Aí foi só lapada, lapada na tchecadela Mas que não vinha tarada, aí foi só lapada Lapada, lapada na tchecadela Mas que não vinha tarada, aí foi só lapada Aí foi só lapada, lapada na tchecadela Mas que não vinha Kaique, para e dança Bora mexer, bora dançar Tá viciada né, acostumada Leva tapa no bailão tu quer Tu quer tomar tapa na cara viciada né, acostumada Leva tapa no bailão tu quer Tu quer tomar tapa na raba Tá daquele jeito, do jeito que nós amarrar Aproveitar o buco pra sarrar na tua raba Tá daquele jeito, do jeito que nós amarrar Aproveitar o buco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar que eles ficam parados Viu arte? Aproveita o buco pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar que eles ficam parados Loteamento tá boa Alô, Jussão! Chiquinho, CB1 O portense de Chiquichique Foi meu parceiro Samuel lá em Goiânia Alô, Jussi! Aí que paredão! Tá viciada, né? Acostumada leva tapa no bailão tu quer? Tu quer tomar tapa na cara viciada, né? Acostumada leva tapa no bailão tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Tá daquele jeito, do jeito que nós amarramos Aproveitar o buco pra sarrar na tua raba Tá naquele jeito, do jeito que nós amarramos Aproveitar o buco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar porque eles ficam parados Aproveita o buco pra sarrar no nosso raba Vai descendo menino, esse é o piseiro Aí não dá pra passar porque eles ficam parados Aproveita o buco pra sarrar no nosso raba Trava, trava no swing, trava no swing Aproveita o buco pra sarrar no nosso raba Aproveita o buco pra sarrar no nosso raba Aproveita o buco pra sarrar no nosso raba Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua A A A A A A A A A Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e converso que eu queimei a língua Eu queimei a língua Puxa! Eu queimei a língua Eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Carique, valeu! Chama! Tá aí que paredão no piseiro, menino As novinhadas só se acabam em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas no quinhard black Mas mulher se revela quando eu manda você desce As novinhadas só se acabam em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas no quinhard black Mas mulher se revela quando eu manda você desce Faz a decidinha Carique, velhinha Vai descendo, vai trabalhando Que sem ela tá, se que começou não paga Quer tomar sarrada, que, 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 tomar O Detinho, gravação Alô, meu parceiro, Fábio Parambu MS Produções Pra DJ Balboi Chiquinho CD As novinhadas só se acabam em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas no quinhard black Mas mulher se revela quando eu manda você desce As novinhadas só se acabam em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas no quinhard black Mas mulher se revela quando eu manda você desce Faz a decidinha Carique, velhinha Jorge, produção Olha o meu parceiro, John Veiga Que sem ela tá, se que começou não paga Bora pra tocar aí, papai Que, 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 tomar Vamos que vamos, meu parceiro, Gil Sirqueira Carique, velhinha Amor, vai Que sem ela tá, se que começou não paga Quer tomar sarrada, que, 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 tomar Que, que, tomar Vai trabalhar Vai chegando, vai descendo Caique, Caique, Caique Paredão Bora meu parceiro, Fábio Parambu Alô, Chique, o CD Isso, moral de Chique, Chique Caique, Paredão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher não manda em mim Mulher só manda em casa Eu chego na balada com a maior ostentação Desce o uísque, Red Bull Cê veja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher não manda em mim Mulher só manda em casa Eu chego na balada com a maior ostentação Desce o uísque, Red Bull Cê veja de litrão E as menina tudo louca mas descendo até Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as meninas tudo loucas, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as novinhas tudo loucas, vai descendo Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as meninas tudo loucas, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão Com a mão no paredão Gravando tudo meu parceiro, dá tio gravação Alô Jorge, produção, foto e vídeo Senta aí que o homem chegou Trava no swing, trava no swing Ô mercial pitarana Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na balada com a maior ostentação Desce o whisky, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na balada na maior ostentação Desce o whisky, Red Bull, cerveja de litrão E as meninas tudo loucas, vai descendo até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as meninas tudo loucas, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as meninas tudo loucas, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Com a mão no paredão Aumenta esse paredão aqui, menino E as meninas tudo loucas, vai descendo até o chão, 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 O meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com uma pedra Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assado, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis já doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do gado Trocar o meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi na sua queijada do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou Meu escritório agora, vai ser no meio do gado Trocar o meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi na maquejada do Nordeste Chiquinho CD, supotência de Chiqui Chiqui Calo DJ Malboy Joga pra cima menino Venu piseiro, venu piseiro Abre o porta-malo e deixa eu tocar Com o meu estilo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpedre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assado, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis já doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do gado Trocar no meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi na maquejada do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou Meu escritório agora, vai ser no meio do gado Trocar no meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi na maquejada do Nordeste Fizeram o romance? Por onde estou andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Por onde estou andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Legenda Adriana Zanotto